Quero agradecer também Volare Esmalteria, que cuida das minhas unhas. Gente, olha que linda essa cor que eu optei pra hoje. Esse roxo, eu queria uma cor diferente, as meninas me auxiliaram lá na escolha. A Volare Esmalteria é uma esmalteria express, sem hora marcada, tudo de bom. Você que às vezes tem um tempinho livre aí, pensou em fazer as unhas, corre lá pra Volare. As meninas estão sempre prontas pra te atender. Tem o bar lá, que é um dos grandes diferenciais também. E um atendimento especial, tudo feito com muito carinho, uma variedade grande de marcas, cores de esmalte. E equipe altamente capacitada aí pra te atender. Então um beijo pra Isa e pra toda a equipe lá da Volare.